Ajuda a sua Cristo É o Senhor férias Que a mão se cuidou O rei de uma tarde A mão para as drogas E não há roupas E não há roupas Que ele se chorou É o Senhor férias Que a mão se cuidou O rei de uma tarde A mão para as drogas E não há roupas Que faltava uma Que ele se chorou As correntes não vi Deixou o abriço E vê as montanhas A busca foi A cruz do cegento Mendo de frio Mendo de frio Cuidou as guerras A cruz do mundo Que o rei de um bom A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos